Now, now, girl, I love you when we do it, turn you on, shorty, tell me if I'm wrong, I can see And I want you to know, baby, no one compares you stand alone to every record I own Porque eu reposso o teu agulha Quando eu bebeu do calo pra furando com os amigos da boca O canto das águas de parte do plantão vou sofrer e não vou blindar Ela quer um lance escondido, robôs e broidona, a filha tá louca Se escove que eu sou partida, ela joga com fosa querendo lidar Vai, calida Ele tem que moler, ele tem que moler Ele tem que moler, ele tem que moler Vai, pega o telefone Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudou Nenem Fica de 4 que o pai taca vara No modo bir de box com a venda na sua cara Hoje, esse dia, tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana J sins Olha a novinha tava indecisada, ela me olhou e falou que tava com frio Tomou, tava com calor, tomou, tomou Tava com frio, tomou, tava com calor, tomou Tomou, tava com frio, tomou, tava com calor, tomou, tomou Toma a cara do bar, ela slap, ela zeta do carro de 4 a 1 Guar, do, da, tchau, que tá de uma vez Faz o que é louca da... Hey girl, you're my one love, my one heart, my one life for sure Let me tell you one time, let me tell you one time A princesa caiu no encanto dos moleque louco É quem faz, não quem fala, então baby, espere um pouco 4L no toque do jeito Olha só, mas quem diria, você não botava fé Se tu antes não queria, hoje é ela quem não... Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu, a hora é o Mandela Deixa de marra, essa menina É só porque, não me provou Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Ô novinha, ô novinha Se é tudo de bom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom So we gon' keep, keep climbing to the mountain town Your world is my world And my fight is your fight Trava na pose